Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e olha só, como criar título, tag e capa para o seu vídeo do YouTube, tudo de forma automática e usando a inteligência artificial. Quer saber como? Então continua aqui nesse vídeo que eu vou mostrar tudo para você após a vinheta, vamos lá. Tá chegando agora aqui no canal, olha só, quero te convidar, você é meu convidado a se inscrever, clica aí, se inscreva no canal e dá uma força aqui para o canal, não te custa nada clicar ali no botão deixando seu like, isso faz com que o vídeo suba lá em cima e o YouTube recomende para mais pessoas também visualizar, então é uma grande ajuda que você acaba fazendo aqui, tá? Muito importante, olha só, meu nome é Osmar Cola e agora aqui na tela eu vou mostrar para você como que vai fazer para você criar título e as tags, tá? Pesquisar algumas formas aí usando a inteligência artificial, né? O chat GPT mais famoso aí, tá? Para você ranquear, né? O mais importante, ranquear seus vídeos do YouTube fazendo com que eles fiquem em primeiro lugar aí, para que as pessoas visualizem, tá? E você ganhe ali o leilão de acesso. Então olha só, vamos lá na tela, vou mostrar para você antes disso, deixa eu só deixar um comentário para você que é muito importante e você tem que saber se você quer saber tudo sobre o chat GPT, está lá na frente de mais pessoas, tem um curso avançado sobre tá? Eu consegui um cupom, um desconto muito legal, muito bacana, eu vou deixar na descrição do vídeo o curso do chat GPT avançado para você acessar, tá? Conhecer e aí, claro, se você depois tiver interesse para que você vai ser, para que vai servir ele no caso? Vai servir para você ter um autoconhecimento, sair na frente de mais pessoas, para estar trabalhando com essa ferramenta que cada vez mais revoluciona e se atualiza. Com isso você vai conseguir também criar, fazer divulgações de produtos ou dos serviços que você trabalha, vai também conseguir fazer venda, tornar vendas de formas automáticas utilizando essas metodologias que tem dentro desse curso. Então, confira aí na descrição do vídeo eu vou estar deixando para você, tá? Vamos lá agora para a minha tela, que eu vou mostrar para você então como que faz para utilizar essa ferramenta, aqui no vídeo básico, título e descrição e tudo mais, vamos lá. Muito bem, muito bem, estamos aqui então, aqui no chat GPT, aqui o site está aqui, ó, chat.opini.com, você vai acessar esse site aqui, tá? E olha só, o que a gente vai começar, o que a gente precisa? a gente precisa primeiro colocar, criar um título, eu pedi para ele criar um título aqui, então, ó, vamos dar uma ideia aqui, ó, crie para mim um título para ficar na primeira página do Google sobre o assunto, o assunto, o assunto, títulos, tags e, mas o que eu poderia colocar aqui, títulos, tag e descrição feitos com inteligência artificial, aí eu vou clicar aqui, ó, clica aqui ou dá um enter, ó, e ele vai fazer para nós aqui, ó, olha aqui, ó, ó, revolucionando a otimização do mecanismo de busca, título, tag e descrição aprimorados para a inteligência artificial. Ainda não ficou legal, né? Não ficou bom, quero outro. O chat GPT, você consegue conversar com ele, como se fosse conversando com uma pessoa, entendeu? Então, olha só, domine o jogo dos motores de busca, título, tag e descrição, ele não está entendendo o que eu estou querendo aqui, né? Então, vou colocar aqui, quero um título, mais uma descrição e as tags sobre... de um vídeo de um vídeo de um vídeo chamado como criar títulos, tags e descrição usando chat GPT Então, olha aqui, pessoal, aqui ele já me deu algo que realmente eu estou buscando e precisando, olha aqui, que ele colocou já o título, aprenda a dominar a arte da otimização de títulos, tags e descrição com chat GPT, olha aí que legal. A descrição, nesse vídeo você vai e tal, então ele já colocou aqui uma descrição e aqui as tags SEO, otimização de mecanismo de busca, títulos impactantes, tags eficazes, ou seja, ele já criou, aí esse aqui ficou legal, olha aqui, ele já colocou título, descrição e tag, então ele já me deu tudo pronto, então é conforme você escreve o que ele quer para que ele consiga entender com uma facilidade para que você tenha tudo pronto, olha aqui, já que deixou pronto para nós aqui, então o que acontece? aqui nós já temos título e descrição e tudo mais, tá? Agora aqui, pessoal, para nós criar uma thumbnail, a gente também vai utilizar o Canva, o intuito do vídeo pessoal é criar título, tags e descrição, tá? A thumbnail a thumbnail a gente vai usar no formato ou no modelo aqui, normal, né? Ainda já existe aqui o formato para você criar algumas imagens e tudo mais, usando inteligência artificial no Canva, mas nós vamos usar aqui, é esse formato aqui, até porque tem bastante coisa legal aqui, então, tá? Então, a gente vai escolher alguma coisa aqui, ó, né? Aqui, podemos escolher esse aqui, por exemplo Nós vamos excluir aquele primeiro aqui E vamos colocar aqui, ó Olha aí, pessoal, ficou legal A princípio ficou legal, acho que dá para tirar esse vídeo aqui Fica mais bacana assim, ó Como ter Como ter títulos, tags, descrição, usando o chat.pt E o símbolo do YouTube, né? Então, fica legal Vamos baixar Então, a gente já tem aqui, pessoal A thumbnail também pronta já Para nós postarmos ali no YouTube, né? Então, como vocês podem ver, a gente já tem, então, aqui O título, a descrição e as tags Todas prontas, eu mostrei para vocês E também a thumbnail prontinha Dessa forma, então, pessoal Que vocês criam, então, e conseguem fazer De uma forma bem fácil, rápida e simples Usando o chat.pt Utilizando aí para criar título, tag e descrição Para os seus próximos vídeos aí no YouTube, tá? Uma forma fácil aí Que a gente está utilizando bastante Lembrando, se você tiver interesse Aí em conhecer o curso de chat.pt avançado Tá ali na descrição do vídeo, beleza? Curta, compartilhe, deixe seu like no vídeo E até o próximo Grande abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau